Olá, meus amigos do LAC Concursos, tudo bem? Deixa eu me apresentar, deixa eu adentrar na sua casa, no seu momento de estudo e trazer para você um pouquinho mais um conteúdo diferenciado para a sua prova, que talvez é aquela cereja do bolo para a sua aprovação, para o seu sucesso. Sou o professor Guilherme Deluca, sou professor do LAC Concursos e estou com você na disciplina de legislação. Nós vamos tratar de um ponto muito peculiar, de um ponto muito particular sobre a matéria e que vai te ajudar a ser aprovado. Não deixe de assistir essas aulas, elas trarão para você aquelas matérias especiais. E se você estuda para a polícia, estuda para a polícia de outros estados, cuidado, estude mesmo, assista mesmo a essas aulas, porque quando nós falamos do código de ética e disciplina dos policiais militares, muitas vezes ele se assemelha a regimentos internos, a outros códigos de éticas de outros estados. E geralmente nós temos algum ponto que traz uma diferenciação e que pode prejudicar e derrubar você na hora da prova, simplesmente porque ficou com preguiça de assistir esse vídeo, de ler nosso material, de acompanhar todos os assuntos. Meu compromisso é levar essa lei para você, nós esmiuçarmos os principais temas e, óbvio, o seu compromisso aí de casa é assistir essas aulas e acompanhar com o nosso conteúdo, realmente fazer a leitura, fixar os pontos que o professor trazer como importante, porque é o diferencial para a sua aprovação. Não estou falando que o professor vai fazer você passar, até porque você é o responsável pela sua aprovação. Só você, mas eu preciso que você atenda as coordenadas do seu professor para nós termos um direcionamento adequado para os seus estudos. Esse material que está disponível aí na nossa área do aluno é essencial. É a nossa legislação, é o nosso próprio código de ética e disciplina, esmiuçado, porque as bancas, cada vez mais, elas adentram nessa ideia de texto seco de lei, mas, por mais que ela possa mascarar, ela trazer uma situação com uma diferença para você, com aquela ideia de que não, não cai texto seco de lei, ela bula, ela faz uma situação, ela traz uma falsa impressão para nós e, de fato, o que ela está tratando é daquele texto, principalmente em matérias de ética, legislação específica. Não tem jeito. Temos que adentrar a essa leitura. Se precisar, segue lá nas redes sociais, me encontre na rede social do LAC Concurso, só procurar seguir, interagir. Estamos juntos, estou à disposição de vocês e vamos dar sequência às nossas aulas. Estudar legislação é uma matéria diferenciada, porque ela nos limita, muitas vezes, ao texto seco, a compreender isso. E o que eu quero fazer com vocês? Como é a nossa metodologia para esse curso que você está iniciando neste segundo aqui no LAC Concurso? A metodologia é a fixação dos principais pontos, dos principais artigos da norma jurídica exigida no seu edital. Assim que nós vamos seguir. Então, anote mesmo. A palavra-chave é essa. Se tiver que grifar, grife também. Mas, sem essa lei, para aí o vídeo, dá uma pausada e baixa ela. Enquanto não baixar, a gente não dá andamento. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos começar e vem com o Deluca para o nosso Código de Ética e Disciplina. Essa lei, o Código de Ética e Disciplina, é uma lei estadual de Minas Gerais. Que estado maravilhoso que é Minas Gerais. E a Lei 14.310 de 2002, ano do Código Civil também. Essa referida lei veio e instituiu algumas normatizações para serem regulamentadas na conduta ética e disciplinar de cada policial militar, de cada polícia que adentrar no Estado de Minas. Que será você aí que está assistindo com a gente. Fechado? Nós vamos começar a falar das generalidades trazidas pela norma jurídica. E a norma jurídica, ela se inicia trazendo o quê? O âmbito de aplicação desse Código de Ética e Disciplina. Ele fala que esse Código de Ética e Disciplina, ele vai regulamentar transgressões disciplinares, ele vai regulamentar também as sanções, recursos, bem como as recompensas que possam existir diante das relações entre policial, militar e o Estado. O Estado de Minas Gerais. Isso que você tem que levar adiante para a hora da sua prova. Esse Código que nós estamos estudando, ele tem uma aplicação tanto para os militares da ativa como os militares que estão desenvolvendo suas atividades na inatividade. São aqueles que estão afastados, são aqueles que alguma condição o impossibilita ou até mesmo a lei o impossibilita de momentaneamente ou transitoriamente exercer as funções enquanto policial militar. todavia, o parágrafo único do artigo 2º do nosso Código, ele já traz uma força normativa muito importante. Ele fala para nós o seguinte, olha que interessante, não estão sujeitos à aplicação do nosso Código de Ética. Não estão sujeitos. E a banca examinadora vai colocar na prova que estão sujeitos. mas você sabe que não estão. Coronéis, juízes do TJ Estadual, regidos por legislação especifica. Coronéis, juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual. São essas as figuras que não serão regulamentadas, que não serão tratadas pelo Código em fomento, pelo Código aqui na sua tela. E para a gente começar, já que nós estamos nessa fase inicial, eu quero tratar com vocês de um ponto que eu acho muito interessante, um ponto bem gostoso, que é sobre as condutas positivas que você, enquanto policial militar, deverá atender no exercício das suas funções. Espera-se que, enquanto policial militar, você seja um camarada. Você execute suas funções, suas tarefas e o seu convívio na expressão camaradagem, desenvolvendo condições que promova sempre as relações interpessoais, as relações sociais entre todos os membros da Polícia Militar de Minas Gerais. Por isso, nós falamos que é um dever do militar manter a harmonia, manter a solidariedade, manter a amizade no ambiente social. Quando nós falarmos em manutenção da camaradagem, olha só, deixa eu trocar aqui a caneta, espera aí, camaradagem, nós estamos falando da preservação do que, Deluca? Do meio ambiente laboral. Isso aqui é um laboral, tá, gente? Não deu para entender, mas que vale a intenção. Portanto, eu quero que vocês entendam aí de casa que o próprio Código de Ética não é um desejo, não é literatura que nós estamos falando, mas a norma jurídica traz como um dever moral, um dever social do policial militar gerar esse ambiente harmônico no seu local de trabalho. Esse ambiente harmônico que nós estamos falando, que é gerado entre os militares, contribui para a camaradagem efetivada, a camaradagem real. Os militares, eles estão diante de uma situação pela qual um ou outro deve agir pela cortesia, pela amizade, pela amistosidade, tudo isso é fundamental. E para efeito deste código que nós estamos estudando, anota aí no seu caderno isso que eu vou falar agora. Comandante, comandante nada mais é que a denominação de cunho genérico, denominação genérica, que é atribuída ou imputada para o determinado militar, investido em cargo, investido em função de comando ou em função de chefia. Esses determinados profissionais executam as referidas tarefas. Beleza, pessoal? Esse é mais um ponto. Eu quero que você também entenda aí, de acordo com o nosso código, que a chefia, aliás, é atribuída, exercida pelo comandante. Ponto. E nós temos alguns conceitos assegurados, nós temos algumas determinações que são classificadas pela nossa lei. É a classificação dos conceitos de militar que no período de 12 meses possuem um determinado registro nos seus assentos funcionais. Para que isso serve? É uma pontuação específica que contribui para a sua própria promoção. Por isso, nós temos o conceito A, nós temos o conceito B, o conceito C. Essas conceituações contribuem para a sua eventual promoção. E ao ingressar em uma instituição militar, vale ressaltar que o militar, ele adentra-se com o conceito B, que é o conceito de zero pontos. Tudo isso previsto no bojo do nosso artigo quinto. Toda vez que nós estudamos para a polícia militar, você aí já deve estar ciente disso, porque eu sei que você está nessa batalha há algum tempo, mas ela está chegando ao fim porque você vai ser aprovado. Mas no estudo da nossa polícia militar, tanto a hierarquia como a disciplina são dois elementos que regem a atividade policial. Hierarquia significa que o superior determina as ordens para o seu inferior. Sim, a hierarquia é isso. e a disciplina ao mesmo tempo é que o inferior respeitará as ordens do seu superior. Esses comandos são princípios que norteiam toda a relação envolvendo o nosso policial militar. Isso existe de fato no nosso meio. E a hierarquia é base institucional da polícia militar de Minas Gerais. Se perguntarem isso na sua prova, a hierarquia ela é sim em uma base institucional juntamente com a disciplina. São dois fenômenos totalmente marcantes, totalmente fundamentais. Entende-se por hierarquia a ordenação que nós temos da autoridade em níveis diferentes. É mais ou menos como se fosse aquela famosa escada. Nós temos o superior, aí nós temos um aqui, outro aqui, outro aqui, e assim sucessivamente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você, você que acabou de assistir um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso grande mestre e professor Guilherme de Luca e nós aqui da Lá Concursos nós montamos um curso, atenção, ponto a ponto do edital, 100% atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para o cargo de soldado combatente. É isso mesmo, nosso curso super atualizado, ponto a ponto do edital, top de linha por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Por 10 parcelas de R$ 35,00, você vai ter esse super curso, mais nosso projeto pedagógico do Personal Coach que eu estudo regime de metas, você vai assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Pode vir, pode confiar, pode investir que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar super satisfeito. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau.